Por milhões de anos a terra foi fértil e rica. Aí, a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Este é o mundo do século XXV. Sobrou apenas um punhado de cientistas. Homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles, a ARC-2. Um depósito móvel de conhecimentos científicos manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados. Sua missão? Trazer a esperança de um novo futuro à humanidade. Diário da ARC-2. Anotação número 1. Eu, Jonah, Ruth, Samuel e Adam temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta. História de hoje Ômega Uma distribuição via com Versão brasileira Herbert Richard Uma distribuição via com A minha neta, Diana, corre grande perigo. Onde ela está? Ela está indo para a nossa vila. Vocês precisam detê-la. Ela... Eu quero que vocês fiquem aqui até eu voltar. A CIDADE NO BRASIL E aí, Ruth, que esquisito. Estou captando sons estranhos. Mas como assim, estranhos? Aí vem eles de novo. Ondas alfa. Fortes. É como se estivessem tentando sintonizar de mim. Sam, estarei com você assim que eu terminar de analisar este corpo. Ei, menina. Seu nome é Diana? Ah, sim. O meu é Jonah. Seu avô me pediu para encontrar você. Ele disse que você estava correndo perigo. Eu sinto muito. Ele está doente. Omega poderá ajudar. Omega? Omega é o nosso líder. Ele pode fazer de tudo. Eu vou levar lá para ele. Jonah, para Arc 2. Responda, Arc 2. Samuel, está me ouvindo? Estou ouvindo alto e claro. Eu encontrei Diana. Como está o avô dela? Ainda desmaiado. Mas Ruth disse que ele vai ficar bom. Ótimo. Diana parece não estar em nenhum perigo. Eu vou me encontrar com o líder da vila deles. Até mais tarde, Jonah. Está ouvindo alguma coisa? Não. E de repente? Acho que não. Samuel, ouça-me bem e faça o que eu disser. Só você pode me ouvir. Vai levar mais tempo para eu chegar até os outros. Por ora, você vai me obedecer. Vem até aqui, agora. Para onde você está indo? O que é com você? Sam, espere. Adam, vá com ele. Nenhum dos mais velhos aqui faz qualquer trabalho importante? Mas claro que não. Por que não? É uma pergunta lógica, Capitão Jonah. E terá uma resposta lógica. Eu não acredito. Você é o Mega? Exatamente. Uma máquina? Uma máquina perfeita. Criada para construir uma sociedade perfeita. na qual os jovens governarão. Por quê? É o mais lógico. Os velhos causam problemas e não sabem solucioná-los. Para o bem de todos, eles devem ser mantidos neste lugar. Mas claro. Então, você é o grande chefe, certo? Você se opõe? Mas claro que sim. Os jovens e os velhos são responsáveis pelo que aconteceu. Eles não precisam de uma máquina para pensar por eles. Você não está preparado ainda para me aceitar. Dentro em pouco estará como o seu colega Samuel. O que há com o Samuel? Ele já está disposto a me obedecer. Eu não acredito em você. Eu não mímio. Os mais jovens são mais rápidos em aceitar. Os mais velhos demoram um pouco mais. Eu já o chamei para cá. Entregue o seu comando a mim. Chegou a hora de você ser desligado. Não se aproxime mais, cadizão. Qualquer tentativa para me desativar dispara meus mecanismos de defesa. Agora vai entregar a mim o seu comando? Não se demore demais. Não se aproxime mais. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi embora. Como se estivesse em um transe. Tentei contato com ele, mas ele não respondeu. Tentei contato com você, mas... Vamos tentar de novo. Arq2 chamando Samuel. Aqui, Arq2 chamando Samuel. Vamos, Samuel. Responda. Por que ele não responde? Eu imagino qual seja o motivo. Bem-vindo, Samuel. Você será uma ótima aquisição para nós. Nossa sociedade. Sim, Omega. Vamos voltar, Samuel. Por favor, vamos embora. O seu povo que construiu o Omega? Não. Ele foi construído por uma sociedade que não existe mais. Mas há três semanas, nós decidimos reativá-lo. Porque achamos que poderia nos ajudar. Foi há três semanas? Apenas em três semanas ele dominou vocês? Sim. Por que o senhor não foi afetado pelo Omega? Eu sou o mais velho, da vila. E quando vi o que estava acontecendo, eu fugi. Fiquei fora do alcance da força dele. Então, quanto mais jovem, mais rápido se é afetado. Jonah, consegui todas as informações. O computador foi construído no século 21. É conhecido como o modelo Checkmate Omega. Pode ser desativado? Sim, mas somente com a combinação certa de movimentos. No tabuleiro de xadrez, em torno dele. Bem, neste caso vai ser fácil. Bem, não exatamente. Dê uma olhada nisto. Samuel, assim que os outros estiverem sob meu poder, você assumirá o comando da arma. Eu assumirei o comando, Omega. Não, Samuel. Omega é muito mal. Samuel, quem é essa criatura? Um chimpanzé. Não pode ser um chimpanzé. Pois isso não seria lógico. Por que? Chimpanzés não falam. Por isso essa criatura deve ser uma outra coisa. Tem razão. A criatura não é um chimpanzé. Quer dizer que estes são os movimentos que tem de memorizar antes de poder desativar Omega? É a única maneira de conseguir passar sem ficar queimado como um carvão. Mas isso pode levar dias. Tem de haver um jeito melhor. Não há. Você terá de mudar de um quadro para o outro em sequência. Terá de se mover rápido. E tem apenas segundos para cada movimento. Enfrentem-nos. Com força de vontade. Eu gostaria que vocês fossem. Mas meu conselho é que deixe o colega de vocês lá. Vocês não poderão resistir ao Omega por muito tempo estando a esta distância. Não vamos deixar ninguém lá. Quem disse que eu tenho que memorizar isso? Estou me aproximando da vila agora, Roche. Pode me ouvir? Alto e claro. Tem certeza que Omega não poderá interferir nossa transmissão? Absoluta. O anti-interferência está funcionando perfeitamente. Samuel, seu amigo Jonas está se aproximando. Roche, eu estou diante do campo de laser. Me dê meu primeiro movimento. Aí vai ele. Comece com a posição do rei. Repito. Posição do rei. Consegui. Avance para o bispo do rei 2. Você não terá chance. Não vai conseguir. Mude a direita para o rei 2. Mude a direita para o rei 2. Agora, Rainha 3. Pisco da Rainha 3. Cavalo da Rainha 3. Cavalo da Rainha 3. Rainha 2. Rei 3. Bispo do rei 3. Bispo do rei 3. Jonas, você está bem? Jonas! Rápido, Roger. O próximo movimento. O rei 4. Para o rei 3. Vamos, depressa. O próximo. Rei 4. O rei 4. Conseguiu. Conseguiu. Há três chaves de controle no alto do computador. Vai ser de desligá-las na ordem. Amarela. Verde. Vermelha. Eu... estou vendo. Jamais conseguirá desarmar o meu cérebro central. Obedeça-me. Afaste-se. Você tem notável força de vontade. Vejo que terei de tomar uma atitude drástica. Samuel, detenha o Jonas para sempre. Lute contra ele, Samuel. Não ceda. Ajude-me, Samuel. Você pode. Vamos, Samuel. Solte-me. E ajude-me. Samuel. Samuel, você é uma ofensa ao meu maravilhoso processo de pensamento. Jonah. Você está aí? Está me ouvindo? Sim, Root. Você pode desligar o último. Jonah, responda. Agora, Jonah, você está sob meu controle. Você agirá logicamente e obedecerá. O que está fazendo, criatura peluda? Esse botão arda. Desligue-o. 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 É ilógico. Isso é ilógico. É ilógico. Isso é... Ora... Sua criaturinha maravilhosa. Conseguiram. Conseguiram. Vamos, Marcos. Vamos para a vila agora. Você acha que conseguirá programar essa coisa para receber ordens? Você acaba de fazer isso, Don Jonah. Minha função é obedecer e servir à humanidade. Isso é o que eu chamo de ser lógico. Certo? Dianna. Dianna, criança. Por que tratamos o senhor do jeito que tratamos? Esqueça isso, criança. Não importa. Não podiam ter feito nada. Nada. Como vocês se sentem? Um pouco zonzo. Puxa, isso é que é esquentar a cabeça. Está tudo bem. Graças a você, amigão. Como foi que pudemos entregar nossa liberdade de modo tão ingênuo ao Omega? Não sei como poderemos lhes agradecer. Vocês conseguiram dar a todos nós uma outra chance. Sim, uma outra chance. Espero que tenhamos aprendido com as nossas falhas. Diário do Ark II, anotação 79. O Omega nunca mais poderá impor suas ideias extravagantes à humanidade. Jovens e velhos são muito importantes. E nenhum dos dois deve ter controle total sobre o outro. Se quisermos sobreviver, teremos de continuar a nos ajudar e a trabalhar juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.